Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Tá poeira, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais cinquenta centavos e só aumente seu! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, caba da peste, sadaí, batucador, quem foi seu mestre? Caboera, se plante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma bata, uma benção, mais cinquenta centavos e só aumente seu! Vem! África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé É! Oh, já! Isso que te ensinou, vai! Cê que te ensinou, foi! Cê que te ensinou! Cê que te ensinou, foi! Vindo a Salvador, coração do Brasil Você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás do trigo Vai compreender que o baiano é o povo a mais frio Que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril We are Carnaval! We are, we are Julia! We are, we are the Lord of Carnaval! We are Bahia! We are Carnaval! We are, we are Julia! We are, we are the Lord of Carnaval! We are Bahia! Ah, que bom você chegou! Vem vindo a Salvador, coração do Brasil Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás do trigo Vai compreender que o baiano é o povo a mais frio Que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril Vem, vem, vem! 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 Vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! 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 A CIDADE NO BRASIL